César, mas se dar oportunidade para o menino no banco é difícil, né? Mas é o que eu acabei de falar, Marbosa. Ele está no banco e se ele entrar mais vezes, ele vai desenvolver. Olha o que o João colocou aí. Excelente, excelente. Boa! Mas, olha, o Duro é mosquito, mas o que rezou no Corinthians é ele. Você pode ver, se não é ele que faz o Luan... Luan? Você está sacanagem com o Luan, filho. Ô, Wilson, o que o Luan colocou aí? O Luan já acorda cansado, Luan, filho. O Luan já acorda cansado. O que o João colocou? Então, o que ele colocou? Eu não consigo ver. Bom, para depender de um mosquito tem que ser só o da Denk, pois esse é matador. Mas, olha, eu vou te falar assim, eu vou te falar, mas eu vou te falar, hein? Mosquito ainda vai longe do futebol. O moleque é bom, tem qualidade, vai para cima. É como o Pouco do futebol, que tem habilidade, não tem medo de pegar e ficar lá só no pouquinho. Não, ele precisa de ver. As poucas jogadas com gols, quando sai, ele cata a bola, vai para cima do zagueiro, corta para o lado, corta para o outro. Se não surta, ele pode acreditar. Aquele mosquito, eu quero ele no meu time. E se eu não me engano, o Flamengo está jogando nele. Com certeza. Não. O mosquito não é ruim. O mosquito não é ruim. O time do Corinthians. Exatamente. O mosquito não é ruim. De jeito nenhum. Seria mais difícil dizer que o mosquito é um mau jogador. De jeito nenhum. Não, não, não. E olha que o menino perdeu o avô, o pai, parece, né? Perdeu o pai. Perdeu o pai. Não, ele perdeu dois da família. Eu sei do pai, do outro eu não sei. Perdeu mais um. Perdeu? É, só lamentar. Ele não se abalou, está jogando bem, não deixou nada interferir no rendimento dele. Você vê que o cara tem personalidade, pô. Tem. Está entendendo? É um cara que tem honra a camisa que está vestindo. Primeiro lugar. Ah, para com isso. Você viu, gente, o Flamengo vai ganhar uma grana pesada com o Rodrigo Muniz, né? Está vendido já, 50 milhões de reais, sei quantos mil euros ele está vendendo. E o quê? Fez três, quatro jogos no Corinthians, no Flamengo? Joga a bola, Rodrigo Muniz. Joga a bola, hein? Bom jogador, né? Bom jogador. Bom, bom mesmo. João, mosquito mais que o Nicolas Cage, ele mesmo, igualzinho, velho, já viu? É a cara do Nicolas Cage, meu. Perdeu o pai e o avô aqui. Ai, meu pai. Como o Barbosa falou aí, ó. Exatamente. Certo, Barbosa. Rede Pioneira Esporte, a rota da notícia. Você está com o Rede Pioneira Esporte, o melhor do futebol. Vai, não sei. Só a engaça faz o meu coração tremer. Eu já comprei em outras, mas não consigo esquecer. Melhor oferta é só você que tem. As novidades, só você que tem. Loja completa, melhor não tem. Se não for a engaça, não vai. Engaça, ferramentas. Melhor eu sei que não tem. Não tem pra ninguém. Eu sei que não tem. Engaça, ferramentas. Engaça, ferramentas. Melhor eu sei que não tem. Não tem pra ninguém. Eu sei que não tem. Engaça, ferramentas. Engaça, ferramentas. Não tem pra ninguém. Engaça, ferramentas. Engaça, ferramentas. Engaça, ferramentas. Engaça, ferramentas. Taqueúti Multimarcas. Sempre com os melhores preços. E facilitando a compra do seu veículo. Venha nos conhecer. Avenida Kizaimont Taqueúti 160. Taqueúti Multimarcas. Fazendo a diferença. Sempre com os melhores preços. E facilitando a compra do seu veículo. Venha nos conhecer. Taqueúti Multimarcas. Engaça, ferramentas. Engaça, ferramentas. Engaça, ferramentas. Mais barato que engaça. Ferramentas. Como sempre o criativo, né? Exato. Está excelente. Está bom, meu. Olha, todo o pessoal da Engaça, ferramentas. Está de parabéns. Dessa vez colocaram mais participantes. E você acredita que são todos funcionários da Engaça, Ferramentas, César Barbosa? Rapaz, parabéns. Estão muito bons. É. 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 É.